Olá, boa noite. Continuamos a acompanhar o depoimento ao CPI da pandemia que hoje recebe Luiz Miranda, deputado do Democratas, e o irmão dele, Luiz Ricardo, chefe de importação do Ministério da Saúde. Durante o depoimento, o servidor disse que o departamento que chefia é a ponta final do processo para que os insumos da saúde cheguem ao Brasil. Ele afirmou que não é afiliado de nenhum partido político, disse que seu partido é o SUS e que trabalha para que a população seja imunizada rapidamente. Luiz Ricardo é peça central na investigação sobre o contrato de compra da vacina indiana Covaxin. No interrogatório, ele explicou as diferentes versões de invoice, que é a nota fiscal enviada ao Ministério em relação ao contrato que seria firmado para a aquisição da Covaxin. Esses documentos, eles confirmam a existência de três invoice, o que significa dizer em outras palavras que o ministro Onix, o secretário-geral da presidência, mentiu ao fazer aquelas acusações. É isso mesmo? Sim, inclusive no link Dropbox, que não está mais disponível, no e-mail enviado pela empresa, tinha essa invoice e novamente no dia 22 de março a empresa envia essa primeira invoice em anexo. Ao ser analisado por um técnico da divisão de importação, foi verificado que Madison Biotech não é a correspondente do contrato que constava a Precisa Medicamentos e a Bariotech. Outra observação que foi analisada foi que o termo de pagamento era 100% antecipado. Outro requisito era a quantidade de apenas 300 mil doses. Nós voltamos com mais informações sobre o depoimento dos irmãos Miranda ao longo da nossa programação. E a cobertura completa da CPI você assiste às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Fique com a gente. Fique com a gente.